Eu aceito a garrafa, fico comendo, bebendo, aí o que eu respondi aqui foi o nosso amigo Nilcinha, e dá um parabéns pro Nilcinha aí! Queijo, vai! Vai, queijo, vai! Queijo novo, papai! Queijo novo, papai! Eu também! Vai, vai! quem coitou? quem coitou? quem coitou? O que é isso? Fica ali na preta Fica aí no canto Fica ali 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 no canto